Boa tarde a todos, estamos aqui na Unify hoje, quarta-feira, 25 de março, no período da tarde, para trazer algumas informações para vocês. Antes mesmo das informações, gostaria de estar agradecendo a toda a equipe da Unify, colaboradores, professores, pessoal da limpeza, da segurança, os terceirizados, e também você, aluno, a pessoa mais importante na trajetória da Unify, para que nós possamos atravessar esse momento. Caros alunos, em especial, queremos falar diretamente a você. Nesse momento que a pandemia assusta todo mundo, nós da Unify, Reitoria e Jurídico, estamos elaborando um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal de São João da Boa Vista na próxima segunda-feira. Denominado como FAI, Fundo de Auxílio ao Estudante, deverá conter em seu foco principal a remodelação de todo o parcelamento da dívida dos alunos que foram prejudicados pela pandemia, auxiliar os alunos e seus familiares que tiveram perda salarial e também a perda de emprego. Quero agradecer a todos nesse momento, muita calma, muita paciência, muito obrigado pela colaboração que todos têm nos dedicados aqui na Unify, e também que Deus proteja a família de cada um de vocês, que nós possamos em breve estarmos todo mundo junto. Muito obrigado.